O Rede Pioneira e Gazeta 369 acompanhando aqui através do Rede Pioneira Esporte para vocês a disputa dos 68º Jogos Escolares do Paraná onde a equipe do Estela Mares saiu-se muito bem e vai para a próxima fase aqui que será disputada em Jacarezinho Foram três equipes disputando aqui o Colégio Estadual Estela Mares Colégio Estadual Durval Ramos Filho e também o Colégio Estadual Barbosa Ferraz Estela Mares leva a melhor, venceu as duas partidas de hoje também e vai para Jacarezinho para representar a fase regional Lembrando, esta é a fase municipal disputada aqui em Nhandirá Cadê o chefe? Cadê o chefe? A gente vai ganhar presente Rapaz, eu sou ele que estão entregando uma medalha para mim Eu sou ele e não sei jogando Eu sou ele que estou te jogando mas eu sei que estou te jogando Eu tô muito ligando a conta lá Eu sou ele que eu não acolha lá Que é isso que é esse meu nome do jeito? É isso que eu acolhe Vem embora Quer ver a medalha, né? Você ganhou uma testa? Informado? 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 Ô, seu Zito! Vamos, vamos montar aí pra frente Várias cidades e nós enfrentamos vários times profissionais Eu voltei de lá e aprendi E vi que se a gente quisesse ser campeão no campo Tinha que juntar o time Por isso, a gente deu a humildade De fechar uma parceria com a Rosela Crack Eu tenho aceitado o desafio Dos meninos que estudaram em Estela Mário E eu sei que eles estão gostando, fazendo parte Brigando junto com a gente O projeto começa agora Porque a fase municipal Toda a garotada do Revela Crack O Gustavo Sábio Vai nosso Sai do céu! Santificado seja o nosso nome! Venha a nós nosso reino! Seja feita a nossa vontade! Assim na terra como no céu! O povo nosso caráter do Evangelho Verdoai as nossas bênçãos! Assim como nós esperamos a ter os seus pedidos! E não deixeis a regrinação A liberdade do Evangelho! Amém! Valeu pessoal! Estamos aqui com o Gustavo, lateral esquerdo do Estela Qual a importância desta passagem Agora vocês vão para a próxima fase Para vocês e para os demais atletas Gustavo! Então, verdadeiro bom dia! Agradeço a todos que vieram aqui assistir nós E o projeto é esse aí! Estamos começando hoje Nós pretendemos ir longe Muito longe Se Deus quiser E o projeto é esse! Vamos para cima dos caras Sem medo Começamos a treinar lá agora Todo mundo certinho Para organizar o time E hoje o jogo foi esse! Jogamos bem Tranquilo No primeiro tempo não estava encaixando o gol Mas depois começamos a acertar E foi isso! Nós não precisamos assim Humilhar os adversários Porque nós entramos com humildade aqui Para jogar bola Não para humilhar os adversários E saímos com a vitória Graças a Deus! E é isso que é importante! Estamos também com o Henrique Vai falar um pouquinho para a gente Do que foi disputar essa fase classificatória municipal Bom dia! Sou Henrique Estudo no Estela Mares Treino no Revela Crax com a molecada de Cambará É um projeto muito bom Muito importante para o Estela Para a molecada de Cambará Não pude estar jogando Não pude ajudar a equipe Nessa fase municipal Foi uma lesão Que eu tive nos jogos escolares de futsal Infelizmente não pude estar ajudando Mas eu ajudei na organização Fiquei ali fora Torcendo, vibrando como sempre Com muito orgulho De vestir a camisa do Estela Que é o que eu mais amo fazer E esse é o projeto nosso É continuar treinando Continuar focado Porque tem coisas maiores pela frente Tem coisas grandes Sonho é grande Mês que vem estamos partindo para Jacarezinho Graças a Deus E é isso! Vamos estar agora Tem um mês mais ou menos Para poder ajustar a equipe Treinar físico Entrosar a molecada de Cambará Com a molecada de Andirá E é isso! Vamos para cima e vamos representar o Estela Mares Da melhor maneira possível A gente vê que o Estela Mares O professor André e a direção Dá total apoio para o esporte Isso é bom para vocês, né? Como que você vê esse apoio? Com certeza! Eu acho que é algo muito importante Acho que a cidade também Devia abraçar isso É muito importante ter essa iniciativa para o esporte Que é algo muito bom Todo mundo gosta E desde o futsal a gente já teve todo esse suporte Agora a gente está tendo no campo E a gente vai ter toda a gratidão a ele Para poder representar a escola da melhor maneira possível Tá certo! E foi artilheiro do futsal E nós vamos preparar para a fase regional O regional ele vai votar 100% E vai ser artilheiro da regional Se Deus quiser Agora nós conversamos com o professor André Diretor do colégio estadual Estela Mares E com o Lê também Responsáveis aqui pelo treinamento dessa meninada Que agora passa para a próxima fase Pois é! Primeiramente eu queria dizer que Estela Mares foi campeão aqui dos Jogos Municipais de Futsal Nós fomos para a fase regional Fomos campeão da fase regional Aí nós fomos para a terceira fase Chegou lá na macro Eu percebi que as equipes que estavam lá Eram equipes praticamente profissionais Você pegava a Arapati Os atletas de Arapati estavam jogando A Taça Brasil Sub-17 Estavam na final inclusive O time em reserva deles Já era uma seleção daquela região Siqueira Campos A mesma coisa Eram cinco equipes Somente o Estela estava só com os próprios atletas O que eu percebi? Eu aprendi a lição De que para a gente ser campeão Não só agora no campo na regional Como ir para a macro E ter chance de ser campeão E se direcionar até uma fase maior Que a fase do Paranaense Nós precisávamos fazer uma parceria Uma parceria em prol do esporte Eu procurei o Revela Crack O Revela Crack É uma equipe semiprofissional O seu presidente é o Cassiano O Lê é o técnico Eu estou auxiliando o Lê nesse trabalho E, claro, chefe, delegação Junto com os demais professores Mas qual foi a ideia? Trazer alunos do Revela Crack Pontualmente em posições Que nós não tínhamos no Estela Para formar um grupo grande De 18 atletas E poder passar para a fase regional E para a macro Em condições de ser campeão A fase municipal para nós Nós já iríamos ganhar Com o time do Estela Mares Mas a fase regional para nós aqui Ela não tinha tanta importância É apenas uma fase classificatória Para a fase regional O nosso foco É representar o Estela Mares de Andirá Fora Porque lá na regional Me parece que vai ser em Jacarezinho Depois na macro Parece que vai ser em Japira E a fase final em Lapa Nós queremos chegar Até a fase final em Lapa E para isso Precisa ter um trabalho forte Um trabalho organizado Um trabalho técnico Muito aprofundado Em que os atletas Vão chegar em condições Profissionais igual O pessoal lá fora E veja que detalhe Importante Nós temos o time B Nosso que também foi campeão Aqui no campo Essa garotada do B Vai subir para o A O ano que vem Então o nosso trabalho Já está sendo preparar A equipe para o A E nós vamos levar também Para a fase regional Equipe de futebol feminino Ou seja Contando com a nossa delegação E com os atletas Serão 64 atletas E profissionais Qualificados Com preparador físico Massagista Um trabalho extremamente Profissional Para representarmos bem Estela Mares E a nossa querida Andirá Além disso Eu queria dizer Que esse projeto Só é possível ser realizado Graças ao apoio da Santos Andirá A empresa Santos Andirá Abraçou esse projeto Junto com Estela Mares O Revela Crack Abraçou esse projeto Junto com Estela Mares E mais importante do que isso Esses jovens que estão aqui hoje Abraçaram a ideia E o nosso projeto Ser campeão regional Então minha gente Tenho certeza Que nós vamos fazer um trabalho Bacano Trabalho organizado E vamos trazer bons frutos Desse trabalho Dessa parceria Essa parceria inclusive Cabe destacar Que o Revela Crack O presidente está lá em Portugal Está levando jovens Para fazer testes No time da Lusitana Lá em Portugal Então o nosso trabalho É um trabalho muito sério Que é uma vitrine Para esses jovens atletas De Andirá aqui Que desejam ser jogador de futebol O Revela Crack Nós temos atletas No Prudentópolis Foz do Iguaçu Atlético Grêmio Curitiba Enfim É uma gama de equipes profissionais Que estão procurando O Revela Crack Que faz um trabalho muito bom E os nossos jovens agora Vão treinar agora Lá em Cambará E nós vamos dar o suporte O transporte Para que eles possam ir lá Então o nosso trabalho É um planejamento Muito bem feito Que foi pensado Trabalhado em conjunto Com o Revela Crack Repito O nosso agradecimento especial A empresa Santos Andirá Muito obrigado E Deus abençoe E quero agradecer A todos os telamares Pelo apoio que tem dado Para nós aqui Eu passo a palavra para o Lê Que é o técnico É ele que está treinando A equipe E está organizando aqui Para que a gente possa Realizar o nosso sonho Então bom dia ainda É um prazer estar aqui A gente vem com enorme satisfação Primeiramente agradeço a Deus Por estar aqui Depois o meu presidente Que liberou a gente Para vir para cá O André que está confiando Nosso trabalho O filho dele também joga No Revela Cracks lá E só tenho a agradecer Vamos trabalhar Agora os molecadas Vão ficar lá um tempo Para treinar com a gente Para se preparar bem Para a próxima fase E se Deus quiser Vai dar tudo certo E é gratificante Trabalhar com essa molecada Para Lê? Tranquilo Eu que fui profissional Mais de 15 anos Meu sonho sempre foi Trabalhar com as crianças Entendeu? Mas graças a Deus Deus é tão bom Que está me dando essa oportunidade O André está confiando Nosso trabalho Já acompanha faz quase um ano Eu só tenho que agradecer Pai Nós viemos aqui Para trabalhar mesmo Para tentar colocar Estela Marques No patamar maior Que é do futebol Não só do futebol né? Dando exemplo para as crianças né? O esporte é tudo Agradecer imensamente A você Lê A Alcaciano A Revela Crack A Santos Andirá A todos os Estela Mares Deus vai abençoar Esse trabalho maravilhoso nosso E nós vamos atingir Nosso objetivo Um sonho E se sonha sozinho É só um sonho Mas um sonho que todo mundo sonha junto É um objetivo que vai ser cumprido Deus abençoe a todos Amém, obrigado João Música 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 Música